Eu só me fudo nessa merda! Zé Maria! Fuléria! Fuléria! Só me fudo que ele fala, come essa dica aqui! Fuléria! Tira a sala do lugar, o duzento vai falar! Fuléria! 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 De seus amigos, é importante a ganhar! Lensão Brasileira Lens Astro! Distribuição Daiane dos Santos! Olá, amigos! Aqui é o Nardo, eu sou eu! Hoje, a escola de Vênus de Camarim está falando sobre a mesma quarta de calha entre escolas. Ah, aquele bom tá bom! O que eu digo que eu vou ouvir o outro campo, aquele homem criava que a rainha também quer me pegar na vaga? Ah, vai ver o bom leio! Muito bem, crianças! Sejam todas bem-vindas à vigésima quarta Gincana Now! Digo, anual! Entre as escolas, esse ano, além da nossa escola José Bonfim Camarim, está participando a escola José Padilha, o colégio Daniel Rezende e a vincidora do ano passado, a escola Glauber Rocha! Amém? Me lê-me 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 lê! Amém? Concordo, Fudêncio! Ninguém mais aguenta essa porra de gincana. Não acredito que eles nos obrigam a fazer essa merda. Todo ano. Ah, galera, deixa disso. Estamos aqui para representar nossa escola e mostrarmos nossa garra. Que garra, seu mongolóide? Esqueceu do vexame que passamos ano passado? Nossa escola foi a única a sair com zero. Bem, sim, realmente foi vergonhoso. Mas não precisa levar a tua a sério. Afinal, o objetivo principal é se divertir. Vou matar um gatinho, vou com rápido. Ah, professor Akut, mas por quê? Não me venha com esse papo de perdedor. Não levar a sério? Se divertir? Nós estamos aqui para vencer. Não vamos deixar aqueles medicas do Glover Rocha nem vencerem pela sétima vez. Agora, se me permitem, vou anunciar as brincadeiras nas minhas camas. A professora tem toda razão, gente. Assim como só os feios dizem que o importante é o que tem por dentro, só os perdedores dizem que o importante é competir. Ah, dessa vez eu até concordo com o Corrado sobre não levar a sério. Até porque você apostou 20 conto na Glover Rocha, Peruíbe. A competição será dividida entre oito brincadeiras, sendo elas Corrida do Saco, Cabo de Guerra, Dança das Cadeiras, Alfabega, Biribong, Torta na Cara, Arco e Flecha e, por fim, uma partida de basquete. Olha só se não é a José Merdica Mortins! Prontos para serem apta-perdedores? Ai, que infortuno, não enjo nosso saco. Nós nem gostamos de participar dessa merda. Nós também odiamos essa droga, mas temos que nos divertir de alguma forma. E o que é mais divertido que o bullying? É, não se nos concordou. Isso doeu! E quer saber de uma coisa? Nossa escola vai detornar vocês, querem apostar? Apostar o quê? Que se vencemos, vocês serão obrigados a mudar o nome da sua escola pra ESPG Glauber Brocha! Caralho, como você é idiota, Conrado! Tá, mas e se vencermos? Ah, bem... Aí, ah... O quê? Mas de que porra você tá... Nós aceitamos a aposta. Isso vai ser divertido. Fulêncio, mas que porra é essa? Você apostou a vizidade do meu rabo! Incentivo à vitória! Olha aqui, seu merda! Ah, Conrado, sem violência, o Fufu tem razão. Razão! Afinal, agora que você tá muito mais motivado a ganhar, você não pensa que competir é o mais importante, né? Ai, que se foda! Tem razão, não podemos perder essa merda! Vamos logo pra essa competição, vamos! É bala, galera! Pode deixar que eu cuide essa! Mas que viagem é essa, galera? Ah, cê sabe, Peru! Essa é a corrida de saco! Mas eu achei que era em saco de pano! Qual é desse maluco? Tiveram que improvisar de última hora e descobriam que os professores da José Padilha estavam usando eles pra cheirar a cola do vão! Acabou grudando os sacos e não dá mais pra entrar neles! Mas nem ferrando que eu vou montar nesse escar! Ai, que infortúnio! Vai logo, deixa de seu brindão! Ah, que caralho, se foder tomando com o meu dedo, hein? Muito bem! Todos prontos? Já! Mas que medo! Achei que ia morrer! Realmente, vi uma partida muito intensa! Eles parecem ter chegado ao mesmo tempo! Mas de acordo com essa foto, O homem do saco de Peruíbe Tinha uma verruta no testículo! E graças a isso, Ele chegava em primeiro lugar! Parabéns, Peruíbe! Graças a você, ganhamos um ponto, meu! Mas que medo! Eu só participei pra perder de proposta! Assim, eu vou perder a minha grana! Muito bem! Agora vamos para a próxima brincadeira! Ah! Todos prontos? Já! Ah não! O que vocês estão aqui pensando? Bem, pelo visto, Daniel Rezende venceu o cabo de guerra! E eu sei que ninguém se importa, Mas Glaube Rocha venceu essa também! Então, ponto positivo! Digo, ponto para eles! Pô, ponto! Por sua causa, perdemos! E a próxima brincadeira é... E a próxima brincadeira é... Ronda, 3, 1... Nossa, Fun! Será que o Safeno tá bem? Claro que tá! Ninguém nunca morre nessa merda. Mas quem liga? Marcamos um ponto! Uhul! Parece que o Safeno foi encontrado no outro lado da rua com um pedaço da cadeira enfiado no estômago. Então temos que terminar isso rápido. Para com o parque, faremos uma montagem musical junto com as brincadeiras. É maníaca, maníaca, doça pelo chão. E ela dançava pra soltar no salão. Tivemos que interromper a montagem porque só agora me avisaram que não tínhamos autorização das músicas. Então, vamos para o último jogo. Essa é definitiva! Precisamos ganhar, senão perderemos a aposta! Ok! Então nosso time vai jogar Funéria, o Popoto, o Peruíbre, eu e como principal vai o... o Neguinho! Mas por que eu? Eu nem sei jogar basquete! Claro que sabe! Você é negro! Parece que eu não tenho escolha, então. Cadê a bola? Eu deixei ela logo ali! Ué, cadê? Ô Pop, por favor, não faça o que eu acho que você vai fazer, meu! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Abóbora! Boboto, seu gordo desgraçado! Por sua culpa vamos perder e eu vou ter que pagar a aposta! Mii, mie, 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 mie! Como não gritar com ele? Ele fodeu tudo! Mii, mie, mie, mie! Solução? Vocês sabem onde conseguiram uma bola nova? Hã... hã... Ih! O jogo começa! 5 alunos de cada escola estão na quadra jogando A equipe da escola José Mogi Camariz Começa o jogo com uma bola nova E aqui a outra foi comida pelo jovem aluno de 34 anos Um pouco A bola é pega por um homem E joga a bola em direção a cesta Mas espera aí E aqui da escola José Mogi Camariz Consegue pegar a bola antes Ele faz o arremesso e E é cesta Caramba esse menino tem talento Fala sério Então você joga só por ser negro mesmo Agora um dos meninos da escola José Padilha Passa a bola para o menino da quadra Onde dois meninos pegam e começam a quicar Mas espera aí A loirinha do José Mogi Camariz Conseguiu tirar a bola dela e está correndo e quicando ainda mais Por algum motivo essa menina é mais rápido e foda Que as outras garotas Por que será hein Pega peru Muito bem cara Ah mas que merda Por incrível que pareça não tem nenhuma regra no basquete que tu indo a cabeça e ela a bola Porque é tão ridículo que ninguém nunca tentou fazer isso antes Ah é Eu me lembrei Que eu tôragen Olha, parece que o senhor já chamou a polícia pelo menino que sujou a calçada dele. Então seremos obrigados a ir para o último tempo. Zé Maria passa a bola para a fomeira que tem que pegar e por isso ela pega pelo menino do Álvaro do Daniel Ender. Perme essa bola aí. Uh, ele tomou a barriga do pop-pop e ele começa a correr com ela. Mas ela é desclassificada na mesma hora porque isso é contra as regras. Faltam 30 segundos e o jogo está cada vez mais competitivo. A bola agora está do pé limpo da escola. José Rujicamares que parece tentar passar a bola, mas espera. Ele está passando a bola de bandeja para uma menina da Galberrocha? É isso mesmo? Ninguém vai me fazer perder meu dinheiro. E a menina vai em direção da cesta, mas a bola é pega pelo nome de Daniel Ender e a 10 segundos do último tempo tenta passar ali. Ah, o menino tropeçou e a bola vai parar na mão de neguinho. Faltam 6 segundos e o neguinho. Ele deu um saldo para a cesta. Será que ele vai conseguir? Faltam 4 segundos. 3, 2, 1 e ele conseguiu. A escola de Zé Mujicamares venceu a oitava brincadeira das brincadeiras para as escolas. Nós vencemos, gente. Isso me deixa realmente muito feliz. Ouviu, corredor? Nós ganhamos, meu. É mesmo, Zé Zé? Que maravilha! Foi realmente um jogo muito emocionante. Mas agora declaro o final da 24ª brincadeira anual entre escolas. E a vencedora foi a Escola Glauber Rocha. Em segundo lugar, a Daniel Rezende. E em terceiro, a José Mujica Marins. E em último, a José Padilha. Calma aí, terceiro. Achei que estávamos em primeiro. É, eu não entendi nada, meu. Como nós íamos ficar em primeiro a essa altura, seus idiotas? Ah, é mesmo. Eu me distraí tanto com aquela montagem musical que nem vi os resultados. Quer dizer que só ganhamos três brincadeiras? Exatamente. Isso aí, malandragem. Me dá licença que eu tenho uma grana pra pegar. Mas por que? Mas por que tem que ser assim? Eu fui decapitado pra nada. Bom, pelo menos assim eu não vou ter que pagar aquela aposta. Aí é que você se engana. Eles apostaram só o seu cu. Sua cabeça não tinha que estar inclusa. Vamos tirar o outro caso. Eu só me fodo nessa merda. Dessa vez literalmente. Recebemos uma denúncia de vandalismo com um garoto sujando a calçada de sangue. Por que ninguém me ajuda? Quem foi o responsável por isso? Ah, então você é o cabeça por trás desse vandalismo? Hã? Hã? Cabeça? Ai. Vamos levar esse tomate gigante pra cadeia. Eca aqui. Eca aqui. Eca aqui. Eca aqui. Eca aqui. Obrigado.